Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Muita gente me pergunta, tá aí, eu devo começar abrindo uma microempresa ou eu devo começar como microempreendedor individual? É uma dúvida comum, né? Porque muita gente quer começar pelo MEI pela facilidade que você tem da abertura do microempreendedor individual. Realmente é muito fácil, mas eu vou te dizer, trazer algumas informações muito importantes, inclusive se você já é microempresa e quer virar MEI, se você é MEI e quer virar microempresa, eu vou trazer informações relevantes aqui para você, me acompanha durante esse vídeo, vai ser rápido, objetivo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ativar as notificações no sininho e deixar o teu like que ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe por tudo. E olha só, grande parte das pessoas que abrem uma, quer abrir uma empresa, ela primeiro olha a questão do custo que ela tem de estrutura, de burocracia no Brasil. Quanto ela vai pagar para abrir uma empresa, quanto ela vai pagar para manter essa empresa e quando ela se depara com isso, de abrir uma microempresa, ela começa a pensar que, de repente, começar pelo microempreendedor individual pode ser o melhor caminho. É normal a pessoa pensar isso e falar, será que não vale a pena eu começar como microempresa ou como microempreendedor individual porque eu não vou pagar um contador, eu não vou ter que pagar abertura de empresa, vai ser tudo grátis, eu não vou pagar imposto, será que vale a pena? A reflexão é muito simples e objetiva. Quando você vem empreender, você tem que ter no mínimo um planejamento. Eu costumo dizer, aqui na Soluzione Contábil, a gente hoje atende mais de 16, 17 estados do Brasil, a gente analisa o ponto de vista realmente prático do que acontece na vida do empreendedor. Tem uma curva de aprendizado que todo mundo precisa fazer e que você pode fazer caindo e levantando várias vezes ou você pode aprender com as outras pessoas. Então, quando você contrata uma empresa, por exemplo, como a Soluzione, que os colaboradores são treinados para acompanhar, para analisar, para ver o que está acontecendo com a tua empresa e te dar realmente sempre orientação prática para você tocar o seu negócio, você vê que abrir um MEI não é um bom caminho, porque a gente não atende o MEI que é empreendedor individual, até porque fatura muito pouco, fatura 6.750 por mês, que dá 81 mil no ano e se a pessoa for continuar como MEI, a gente entende que a pessoa não é empreendedora, ela não quer empreender, ela não quer realmente crescer o negócio, porque empreendedor não é aquele que abre um CNPJ para ganhar o seu salário, o seu sustento todo mês. É aquela pessoa que quer contratar funcionários, que quer crescer, que quer ajudar o país, esse realmente é o empreendedor. E a gente entende que quando você é empreendedor, você precisa fazer essa curva de aprendizado o mais rápido possível. Por quê? Porque 60% morre das empresas em 5 anos por falta de planejamento, gestão e mentalidade do empreendedor. Inclusive, eu tenho um treinamento também empresário em quebrável, que eu faço questão que você conheça. Está aqui na descrição, entra na página lá e conhece um pouco, e vê os módulos, porque pode ser que seja um divisor de águas também na sua vida, como já foi para milhares de pessoas. Está certo? Agora, o que acontece? Quando você faz essa curva de aprendizado sozinho, você sofre muito. Por quê, Altair? Porque você vai ter que aprender muitas coisas. Como contratar funcionário, como respeitar a legislação trabalhista, como controlar o seu financeiro, como vender mais, como fazer marketing. Você tem muitas coisas para aprender ao mesmo tempo. Está certo? E quando você aprende com as outras pessoas, é o modo mais inteligente. Você encurta o seu caminho. Então, quando você abre o micro empreendedor individual, que não precisa de um contador, não precisa de uma assessoria como a nossa, o que acontece? Você acaba se distanciando desse conhecimento. Você acaba se distanciando da oportunidade de aprender com quem está fazendo na prática, de ter um network empresarial, de ter alguém que realmente te assessora. E aí você, por causa de um, às vezes, de 500 reais, de 800 reais, de mil reais, ali que você vai ter que investir, você deixa de ter essa assessoria. E aí, o que acontece? Você vai fazer essa curva sozinho. E aí você vai sofrer. E aí você vai pagar um preço muito caro. Então, assim, quando você vai abrir uma empresa, eu sempre oriento-se que se você realmente quer empreender, que abra uma microempresa. Não adianta. Tem muita gente que começa com microempreendedor individual, contrata um funcionário só, falando, eu preciso contratar dois, três funcionários. Como é que eu começo como MEI? Não começo. O MEI é apenas um funcionário. E quando a pessoa abre uma empresa, por exemplo, que ela tem um local físico, imagina o custo que você tem para manter esse local físico. Se vende produto, o custo de compra dessa mercadoria, como que você vai faturar 6.750 por mês? É inviável o teu negócio. Não tem viabilidade. Então, a análise que você precisa fazer é que jogo você quer jogar. Porque muita gente fala assim, Ah, Altair, mentalidade de pobre. É verdade, é essa. Tem que falar a realidade. Ah, você pode não gostar. Mas eu estou falando, por quê? Porque eu vejo muita gente prosperando e não são pessoas mega inteligentes. São pessoas que simplesmente fazem o que precisa ser feito. Elas já entenderam esse jogo. Entendeu? Então, assim, para você ganhar, você precisa investir. Não tem jeito. Para você ganhar, você precisa investir. Você não colhe sem plantar. Você precisa plantar. Você precisa se relacionar. Você precisa se desenvolver. Então, assim, se você não é um cara que quer crescer o teu negócio, se a tua atividade está na relação lá de 400 e poucas atividades dentro do Mica Empreendedor Individual e você quer abrir um MEI apenas para formalizar alguma rendinha que você tem, está legal. Abre o Mica Empreendedor Individual. Altair, eu quero ter uma empresa, eu quero crescer, eu quero atuar no mercado digital, quero ganhar dinheiro como afiliado, ganhar dinheiro como infoprodutor, eu quero vender, eu quero estar nesse ecossistema. Abra o Mica Empresa e procura a gente que a gente vai te ajudar. Então, independente, você quer crescer, você quer se organizar, faça um bom contrato, tenha bons contratos de prestação de serviço, um bom contrato social, garanta o teu futuro com essa organização inicial e isso você só faz com quem realmente entende do assunto. Tudo que você pega padrão na internet hoje não tem segurança. Quem está te dando opinião sobre isso? É você que está dando opinião se está certo ou se está errado? Então, você precisa de uma ajuda de um profissional. Então, minha dica é, abra uma Mica Empresa, faça abertura, legalize o teu negócio como a Mica Empresa, aprenda a ser empreendedor. A gente está aqui, o empresário em quebrado está aí para te ajudar a encurtar com um valor insignificante perto do aprendizado que você vai ter e começa a empreender para dar resultado e começa a empreender para crescer. Então, antes de você começar a pensar em problemas dos outros, em criticar as pessoas, em falar mal disso, falar mal daquilo, pensa no teu negócio. Tira no hater, que fala mal de qualquer um. Mas se você é um empreendedor que está me ouvindo, cai para dentro, pega, faz o curso empresário em quebrado, fala com a equipe da Soluzone aqui, nós vamos legalizar a sua empresa e vamos te ajudar a ter sucesso. É isso que você precisa, é isso que a gente quer te oferecer. Tá bom? Fica com Deus, muito sucesso pela reflexão aí. Desejo um dia maravilhoso para você e que Deus abençoe você em tudo. Vamos lá, até o próximo encontro. Tchau.